Nós enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não desrama Nós balança, mas não cai, nós é bravo e bom de cama De bobo nós não tem nada, só a cara de coitado Nós se finge de leitão, pra poder mamar deitado Osso duro de ruê, somos nós aqui do mato Tomando cachaça pura, comendo ovo de pato Capinando a nossa roça, contando o boi na invernada Nós não tem dor de cabeça, não se incomoda com nada Nós enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não desrama Nós balança, mas não cai, nós é bravo e bom de cama De bobo nós não tem nada, só a cara de coitado Vai se fingir de leitão, pra poder mamar deitado Vai se fingir de leitão, pra poder mamar deitado Rasga o fone, sanfone Isso é Tiago Fota na Fazenda ao vivo Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Duas mulheres é bom, quatro, cinco é muito mais Seja loira ou morena, pobre ou rica tanto faz Mas também se for sincera, uma também não é pouco Uma mulher carinhosa, deixa qualquer homem louco Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é porque casa limpa e roupa lavada Nem tão pouco pela corrida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que eu sou Não quero que o nosso amor venha ter um fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar Pode me chamar de dor doce e meia tigela Pode fazer tudo que eu não me tango com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com o Epa Obrigada, boa, Rússio